Vamos então para a nossa aula com a Eliana Zerbinat. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério. Que lindo que ficou, não? Você viu? Você gostou? Gostei. Com as estrelas aí. Pois é. Você sabe que estrela é uma coisa bacana que lembra Natal? Eu achei que essas cores, embora os tecidos não sejam natalinos, ficou meio natalina, né? E estrela é muito legal também para homem, sabe? Criança. Porque a gente, é difícil achar tema masculino, né? Estrela é uma coisa que é bem bacana. Como coração é para mulher, estrela é para homem. Então dá para fazer uma coxa de criança também. Fica lindo mesmo. E aqui, claro que você utilizou os tecidos da Eva e Eva, não? Com certeza. Lindos, maravilhosos. Por isso que fica maravilhoso o trabalho, o resultado, super moderno, elegante. Pois é, com uma coleção já pré-combinada. E eu usei só as estampas miudinhas, mas essa mesma coleção tem tecidos graúdos, que dá para usar também. Certo. É bem bacana. Ok. Por onde a gente começa? Então, eu vou mostrar como corta, porque sempre tem gente nova começando, né? Quem já faz há mais tempo já sabe, mas sempre tem gente nova e a gente tem que conquistar os novatos também. Claro. E você pode ser um deles aí que está nos assistindo agora. Nunca fez patchwork e vai aprender agora e vai fazer aí na sua casa. Até porque é bem fácil, tá? Então, olha, eu posicionei, eu refilei. Para refilar, a gente pode colocar aqui embaixo, olha, o tecido está dobrado, tá? Para ficar mais fácil. Se eu colocar aqui seguindo, automaticamente ele fica já no esquadro certinho. E aí, eu ponho a mão aqui e corto, tá? Já cortei esse, olha. Essa faixa tem 15 centímetros, Rogério, de largura, tá? É a largura todinha da nossa régua. Então, para refilar, de novo, a mesma coisa. Vou colocar aqui, olha, alinhando aqui embaixo uma das linhas horizontais da régua com a base com a faixa e aí corta, tira o excesso. Isso a gente chama de refilar, que eu deixei no esquadro e ao mesmo tempo deixei o tecido bem retinho, sem aquela franjinha. Aí, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Então, eu vou cortar, olha. Como já está dobrado, eu estou cortando, então, dois quadradinhos ao mesmo tempo, olha. Tá? Certo. Então, eu já fiz isso com outras quatro cores. Eu usei o verde, o vermelho, o marrom e o azul. Tá. Para cada bloco, a gente vai usar dois de cada uma dessas cores. Um desse clarinho, né, que faz o papel de neutrinho, esse tecido de fundo a gente chama de neutrinho. E vou precisar também de oito quadradinhos de oito por oito, tá? Certo. Se quiser alterar a medida, sempre você vai fazer a metade do tamanho mais meio centímetro. Então, vamos supor que fosse dezesseis, a metade é oito, eu cortaria o quadradinho com oito e meio. Se quiser diminuir, também pode, tá? Aí, olha, eu já adiantei aqui, eu fiz uma linha de ângulo a ângulo, usei um lápis, pode ser um lápis comum, pode ser aquela canetinha marcadora. E eu fiz uma linha paralela aqui do lado, a um centímetro de distância, tá? A gente já vai ver para que serve essa linha. Essa técnica, Rogério, é parecida com aquela técnica que a gente chama flying ease, lembra? A gente já fez algumas vezes. Como você ensinou aqui no nosso programa. Já, isso mesmo. É que no flying ease a gente usa um retângulo. E aqui a gente está usando o quadrado, mas a técnica é a mesma, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura bem em cima desse traço. Posso trabalhar vários ao mesmo tempo, então eu faço em todos os quadrados aqui no meio. Depois, corto e venho fazendo na outra linha paralela também, tá? Então, eu não faço um por um, eu vou fazendo em todos ao mesmo tempo. Essa linha eu vou separar e aí a gente vai usar, porque toda vez que eu... Deixa eu mostrar que fica mais fácil para falar, eu estou me adiantando um pouco, mas olha. Cortei, tá? Entre as duas linhas. Tá. Esta parte é a parte que a gente vai usar no nosso trabalho. Certo. Isso aqui é sobra que eu jogaria fora. Só que se eu abrir ao meio, olha, eu tenho um quadradinho de triângulo perfeito. Então, eu posso até usar, eu já trouxe alguns aqui até passadinho, olha. No trabalho, ele não está nesse nosso trabalho, mas eu poderia colocar, por exemplo, um ao lado do outro e montar, por exemplo, uma bordinha para colocar ao redor. Olha aí. Se eu não quiser usar nesse trabalho, como eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma toalhinha para usar junto com a toalha, que é uma toalha de mesa depois, tá? Ok. Então, a gente não perde nada. Tem que aproveitar tudo. Tem que aproveitar tudo. Imagina o tecido lindo, são tesouros. Tem que aproveitar tudo. Com certeza. Olha o que eu fiz. Passei para fora. Tá. E eu vou pegar outro quadrado e vou colocar na posição oposta. Então, lembrando, olha, precisa ficar de um lado até o outro. Às vezes, as pessoas se enganam e costuram assim e aí não vai dar em nada. Então, tem que ser de uma lateral até a outra lateral, olha, da ponta até aqui, tá? Certo. E a gente vai sobrepor um pedacinho aqui, olha. Por isso que a gente pôs meio centímetro a mais. Essa sobreposição é que vai me dar a margem de costura depois. Então, eu vou fazer a mesma coisa, já tenho um outro aqui adiantado, olha. Tá vendo, ó? Costurei, fiz as duas costuras, uma em cima do... Ó, vou até mostrar aqui a sobreposição. Isso. Tá vendo, olha. Fica na pontinha, fica sobreposto. Olha lá. Precisa disso porque eu preciso ter uma margem de costura, senão quando eu costurar eu como a pontinha do meu triângulo. Tá. Só pra lembrar, a flying geese são gansos voando, tá? Então, porque os gansos quando voam, eles formam um V no céu. Então, é por isso que tem esse nome, eu adoro as historinhas. É bom. Então, olha, a mesma coisa. E aqui, então, dá pra gente ver bem claro a sobra, olha. Vamos virar um pouquinho pra ver. Essa sobra é a minha margem de costura. Certo. Perfeito. Vou fazer isso em um de cada um dos coloridos. Lembra que a gente pediu dois de cada? Uhum. Eu vou fazer, deixa eu vincar aqui um pouquinho, olha, pra gente poder montar. A montagem de todos é igual, de todos os blocos. Eu escolho uma posição e aí eu monto todos os outros iguaizinhos, tá? Olha só, isso já forma. Já forma, olha. Isso são as pontes. Você não tinha pensado nisso, né? Geralmente, estrela tem alguns macetes pra gente costurar e aqui não, olha. Eu coloquei o marrom desse lado, então, eu vou pôr no oposto, olha. Em todos eles, eu tô pondo no oposto. E aí, prontinho. E o meu azul... Vou pôr isso aqui. Eu vou ficar procurando. Vou deixar ele aqui, ó. Tá? Depois que a gente fez isso, é só costurar por carreiras. Certo. Então, eu vou unir esta carreira, esta carreira e essa. Depois, eu uno as carreiras entre si, formando o bloco. Olha aí. Nós temos ali quatro blocos e já ficou desse tamanho bem bacana. Tá bom? Lindo, hein? Rogério, só falar uma coisa. Hum. Muita gente me pergunta se toalha de mesa eu tenho que pôr a manta ou não. Tem gente que fala, mas não vai ficar estranho? Vai ficar parecendo um cobertor em cima da mesa? Não. Não. Pode colocar. Até porque, olha, aqui tá sem forro. Olha que não fica com aquele aspecto bacana que tem o patchwork normalmente. Porque a gente faz o quilting com as três camadas. Sim. Ele tem aquele relevo, fica bonito, tem uma certa importância. Assim, olha, é só um pano. E se eu colocar só o forro, ele não vai ter aquela beleza que tem quando você quilta. Certo. Então, mesmo, você pode usar uma manta mais fininha, mas mesmo quando for toalha de mesa, caminho de mesa, até porque você vai proteger a sua mesa. Certo. Quando você colocar um prato quente. E mesmo a manta estruturada, depois ela amolece, então fica bem gostosa pra usar. Então, tranquilo. Toalha de mesa, caminho, todas as peças que você fizer em patchwork, coloque a manta no meio, faz o sanduíche bem direitinho e quilta que fica bem legal. Que ótimo.